Olá, estrelas, tudo bem com vocês? Começando aqui o nosso primeiro podcast, o nosso novo podcast com essa equipe maravilhosa. Vou começar me apresentando, eu sou Júnior Canedo, sou produtor de elenco, sou booker e não estou sozinho nesse novo projeto, estou com os meus parceiros e meus amigos, então vamos ter coisas boas vindo por aí. Vou passar a bola agora para a primeira, a não mais conhecida que temos, a dona do cast, a senhora do cast. Vai falar um pouquinho sobre ela e um pouquinho sobre o trabalho. É isso, salve estrelinhas, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa bancada, gratidão ao estúdio que está aí nos apoiando, Estúdio Sigma, e a todo mundo que vai estar aí seguindo para a gente as suas novidades, que a gente veio aqui cheio de coisinha diferente que a gente quer passar para vocês, tanto de conhecimento, formato novo, novas entrevistas, por isso que a gente mudou o nosso nome, né? A gente está trazendo, estrelando para vocês, para poder trazer muitas coisas além, né, só do processo de casting também, um processo que também envolve moda, que também envolve fotogenia e trazer muitas experiências novas. E, para quem não me conhece, sou Jucaruzo, produtora, diretora de elenco e casting, também faço produção audiovisual. Estou muito feliz de estar trazendo para vocês a Estrelando. Dentro desse projeto, que vai trazer muitas entrevistas, né, nós vamos ter quadros especiais. Mas, isso, daqui a pouquinho, a Adriana vai falar para vocês que quadros que vamos ter, que bola que ela vai passar. E eu estou trazendo ela com a gente também, nossa colega Adriana Satiei. Olá, Estrelas, tudo bem com vocês? Eu também estou aqui muito feliz de estar com esse time, né, todos reunidos, vamos fazer muito sucesso, trazer muitas novidades para vocês também. Vamos trazer convidados, vamos tirar as dúvidas que vocês têm em relação à gravação. E temos novidades também, que estão junto com a gente, vocês já conhecem. E aí vai ter o quadro da Paula, figurinista, maravilhosa, e do Danilo, esse fotógrafo maravilhoso também. Fala um pouquinho sobre você, Paula. Oi, gente, tudo bem, Estrelas? Eu sou a Paula Mauri, eu sou figurinista, e o meu papel aqui nessa bancada vai ser trazer para vocês informações para a passagem de vocês pelo camarim quando vocês estiverem inseridos em algum trabalho, seja dinâmica, confortável e prazerosa. E dicas também que agregam a imagem de vocês de uma maneira geral, que vocês possam utilizar isso na carreira de vocês, dentro do set e fora do set também. Obrigada ao estúdio, obrigada a vocês pelo convite. Pessoal, que time é esse, hein? Reunimos aqui os melhores profissionais de audiovisual da cidade de Goiás para trazer, tirar dúvida, para trazer informação, para saber como você pode entrar nesse mercado tão competitivo. Eu me chamo Danilo Prioli, sou fotógrafo, scouter, consultor de imagem, e a gente vai aqui trazer qual material certo você enviar para participar de um teste de novela, um teste comercial, um teste de campanha de moda, tudo em geral. Bom, então, como a gente já falou, acho que esse primeiro episódio a gente vai falar um pouco sobre as diquinhas que a gente já costuma dar durante os nossos castings, né? tanto da parte de produção, que é o nosso trabalho, né? Meu, da Juída Satie, como a parte dos meninos, da Paulinha, a questão do figurino para os castings, e do Danilo a questão do material, que eu acho que, tipo, é sempre importante a gente frisar, né? A gente sempre falar tanto nos grupos quanto durante as chamadas de castings que a gente já faz. Então, a gente quer deixar bem frisadinhos para vocês, vocês consigam ter essa vertente que a gente já fala bastante, mas a gente quer realmente frisar isso e que a gente consiga colocar um pouquinho mais da ideia na cabeça de vocês. Então, esse programa vai ser aquele para deixar fixado lá o tempo todo, que vai ser as dicas gerais do que a gente precisa. Mas antes, a gente precisa que vocês entendam como que vai funcionar esse novo formato. Porque antes a gente trabalhava num formato em que a gente estava trocando essas informações, mas nós ainda não tínhamos ideia de trazer convidados e não tínhamos trazido nenhum convidado ainda. Mas essa nova proposta vai ter todo o programa um novo convidado. Inclusive, aí, queremos e aceitamos sugestões, dicas, sempre quando a gente tiver um novo programa que a gente vai lançar, a gente vai lançar no Instagram do Estrelando, que a gente vai também lançar agora, essas chamadas para vocês participarem, trazerem sugestões até para a Paula e para o Danilo, que eles também vão poder ter a bancada deles. Mas vai funcionar mais ou menos assim. A gente está com a ideia de ter um videocast para vocês de até 45 minutos, onde a gente vai ter 25 minutos de entrevista entre eu, Adriana e Jaime Júnior, com o entrevistado, perguntas que a gente vai direcionar para eles, com a ajuda de vocês, é claro, né? Sim, sempre bem-vindos. E mais 10 minutos da Paula, com todas essas dicas dela, de moda, stylish, tanto para o set quanto para fora o set. Vem coisa boa aí. A Paula, ótima em customizar material. A gente conversou sobre ela trazer dicas de customização que vocês podem fazer em casa. Então, vem muita coisa legal, assim. Eu fico dando spoiler da parte dela. É que é bom demais, gente. E Danilo também, com dicas de fotogenia e tudo mais. Tudo que ele conhece, ele conhece muito sobre passarela. Então, mais 10 minutos. E assim a gente fecha os 25. Então, só para vocês entenderem que esse formatinho a gente está pensando que vai trabalhar sim. Queremos muito a participação de vocês, né? Que ajudem a gente a trazer esses convidados que a gente quer trazer para cá. Mas é isso. Danilo, eu queria que você falasse, então, um pouquinho no que você espera trazer no seu quadrinho. Como que vai ser? Porque nem sempre o Danilo e a Paula vão estar aqui na bancada, né? Isso vai ter uma coisa, assim, um formato bem um pouquinho diferente. Que não vai se definir só a essa bancada aqui dentro, né? A gente vai tentar trazer isso fora de chegar nos nossos parceiros também, né? Que a gente quer fazer muitas parcerias bacanas, trazer esse conteúdo dos parceiros para vocês também. Fala para a gente. Eu acho que, na verdade, a ideia vai ser muito além do podcast, né? Vai ser um programinha mesmo, informativo, mas com uma pegada um pouco mais descontraída também. Que a gente consiga passar as informações que a gente quer e vocês consigam entender e chegar no consenso. Então, Danilo, vamos lá. O meu trabalho, ele consiste mais em pessoas que estão começando nesse ramo, nesse nicho, carreira, que quer... Ah, Danilo, eu queria... Você faz muita consultoria, né, Danilo? Eu faço consultoria. Então, na consultoria, o que que acontece? Envolve muita coisa. Eu não conheço a pessoa e também não dá para eu saber qual o tipo de perfil que ela vai ter que seguir. Então, dentro da consultoria, eu converso com ela, vou lá no íntimo. A gente conversa e eu descubro o que que ela quer para ela. Se ela quer ser atriz, se ela quer ser modelo, se ela não quer falar muito, se ela não quer atuar, se ela não quer fazer... Tipo, tu faz uma entrevista e faz um diagnóstico... Um diagnóstico, aí tem gente que quer mesmo participar só de figuração. Não quer falar, não quer ser modelo, não quer viajar, não quer ser de... Só quer ali uma participação de estar aparecendo com um figurante. Quer ter só uma experiência para ver o que que acha. Tem gente que quer só ter experiência, né? Aí quando descobre qual o segmento que essa pessoa quer, aí tem que saber, tem que ter um material. Por que? Ah, é obrigado ter um material? Não, você pode fazer um material até com o seu próprio celular. Mas por que? Você quando vai fazer uma seleção de cast, uma entrevista, uma avaliação, você quer conhecer a pessoa. Sim. Como ela é. Então, às vezes não é preciso um material ou um book. Porque o book já vem uma produção, já vem uma maquiagem, um cabelo. O Danilo, gente, é a pessoa que eu sempre indico para o pessoal quando eles me perguntam. Porque o Danilo já sabe que tipo de foto que eu preciso. Que é uma foto que é a mais natural. Mas, Paulo, eu já falava, fala com o Danilo, fala com a Jungu que falou. Porque o Danilo já sabe, já conhece realmente isso. Porque muitos anos que tu trabalha com fotografia e processos de casting. Normalmente para o casting. Você já foi booker também? Tudo isso? Não, booker não. Só mesmo o scouter. O que seria a scouter? É o famoso caça-talentas. Ah, que legal. As pessoas chegam até mim, eu faço esse diagnóstico e encaminham para os produtores. Ou para as agências. Para as agências. Para onde elas querem. Para uma orientação, né? É, para onde elas querem. Por isso que a consultoria não é aquele tipo de assessoria que eu vou ter responsabilidade em cima da pessoa. Você precisa de um oftalmologista, você vai lá, paga uma consulta para saber o corpo. Qualquer médico que você faz, precisa de uma consultoria para saber uma orientação. E até mesmo para ter uma carreira, precisa de uma orientação. Às vezes, você tem que descobrir o talento, né? Às vezes a pessoa nem sabe que tem um talento. Eu falo assim, não precisa de um material altamente produzido e tal, quando é o segmento comercial, TV, essas coisas. Mas a pessoa vai, a pessoa quer ser modelo. Então, se a pessoa quer ser modelo, aí ela precisa de um material mais elaborado. Com maquiador, com produção, com aquilo, com tudo. Entendeu? Então, não dá para, tipo assim, a pessoa mente quando fala, ah, você é linda, maravilhosa, você vai dar certo, você vai estourar. Eu não sou a pessoa que vai colocar ela no mercado. Quem escolhe não é eu e nem vocês que escolhem a pessoa para o elenco, para aquilo tudo. Quem escolhe é o cliente. É muito bom você falar isso, porque também é uma coisa que a gente fala bastante. E ainda tem gente que ainda parece que não entendeu, sabe? É, porque o cliente, ele que é o dono da marca. Ele que passou horas ali, meses, anos, quem sabe desenhando a marca. Ele já sabe a cara da marca. Então, Danilo, Satie, eu vou fazer um comercial da Rap Vida. E a Rap Vida, envolvendo a família, e temos uma parte ali de doenças crônicas. Vamos supor, precisa de uma criança com síndrome de Down. Então, já aconteceu muito isso. Então, vem elenco. Então, a criança com síndrome de Down não é um perfil fácil de achar. Então, o cliente que escolhe o perfil que vai determinar o trabalho para aquele modelo. Eu sou a pessoa que capta essas pessoas. E depois de captadas, lanço para os meus amigos e os meus amigos que apresentam. Olha o tanto de conteúdo que isso pode gerar no quadro que o Danilo vai trazer. Porque ele consegue ter essa visão de várias camadas dos talentos das pessoas. O que eu mais vejo é muita pessoa, quando vai se apresentar no vídeo de apresentação, fala de todas as qualidades. Você vê que é uma pessoa muito talentosa, mas você nem vê nela, nem divulga isso. Isso não mostra, não tem na rede social dela. Ela, por exemplo, andando de skate, ou tocando violino, ou um instrumento, ou cantando. Ela só tem, aparece ela em vídeos falando. E, às vezes, tem vários talentos. E aí, o Danilo... E tem gente que, às vezes, nem fala no vídeo de apresentação, nem fala. E tem, e aí, né, consegue ver, olha, e você tem que falar sempre sobre os seus talentos. Até para que a gente possa, nessa procura nossa vasta por perfis diversos, né? A gente saiba que ali, ah, ali tem um músico que toca violino, uma pessoa que sabe andar de patins no gelo, por exemplo. Tem uns pedidos inusitados, né? É sempre bom saber. Inclusive, é uma coisa que, principalmente, você tem falado muito nas suas chamadas, né? Para as pessoas realmente falarem sobre as coisas que elas sabem fazer. Seus talentos. Principalmente para a gente ter essa noção também, né? Quando a gente precisar de... Às vezes, o perfil físico cabe dentro do talento que a pessoa tem. A gente consegue mensurar isso melhor. Então, é muito interessante. Mas não vale mentir, porque eu já tive problema que a pessoa falou que fazia yoga. Fez uma aula e nunca mais foi. Não fazia. É uma série de conhecimento. A pessoa pode ter o perfil ideal e, tipo, também... Se ela vacilar no talento que ela tem, ela só vai ter uma chance. E, às vezes, ela nem termina aquela chance. É um talento real, né? Não adianta você ser lindo, perfeito. E, tipo, a gente joga na frente de uma câmera não funcionar. E aquela pessoa mais exótica, e do que que acontece? A gente não dá tanta atenção. Mas, quando joga na frente da câmera, se destaca de uma maneira que... Caraca, eu pensei que aquela dali que tinha todo o perfil ia arrasar. E acaba que a pessoa que a gente menos espera é aquela que se destaca. Então, existe toda uma parte de estudo. Pra quê? Não é só ter um material bom, ter uma aparência bonita. Mas, se você não tem o talento de se destacar na frente de uma câmera, você tem que ser... Uma dica, você tem que ser sem vergonha. Porque os sem vergonha... Carismáticos. É, tem que ser. Eu falo esse termo. Eu falo... Eu falo nesse tom mesmo, com todo mundo. Eu falo sem vergonha. Porque você tem que ir pra frente de uma câmera sem vergonha. Não o termo sem vergonha. É o termo que você não tem que ter vergonha mesmo. De nada. Porque se você tá tímido, você vai transferir a ser na imagem. Mas, gente, carisma é uma coisa que se trabalha, sabe? Que você pode disciplinar. Talento, carisma, tudo isso pode ser trabalhado. Pode ser praticado. Pode melhorar. Pode ser praticado. Desenvolvido, sabe? São técnicas que você usa pra poder ter esse desenvolvimento em frente à câmera. Porque realmente não é fácil. Mas isso é parte do pressuposto de que a pessoa já tem o carisma, né? A pessoa pode ter o talento, mas se ela não souber trabalhar o talento, ela não vai conseguir se destacar em frente à câmera. Eu posso ser uma pessoa que nem tem talento, mas se ela vem sendo trabalhada, sendo disciplinada, sendo testada, ela vai se destacar muito mais do que aquela pessoa que tem apenas o talento e não sabe mexer com aquele equipamento que tá na frente dela. Tudo é prática. É isso. Tudo é disciplina. É isso. Existem técnicas de estudo. É isso. E que precisamos fomentar cada vez mais aqui. Nós estamos loucos pra ajudar a galera a se aperfeiçoar cada vez mais. Fazendo boas parcerias pra você, gente. 2024, ó. Projeto de novos. Teremos estrelinhas brilhando mais alto. Parceiros novos, os parceiros que a gente já tem também. A gente sempre indica, né? Escolas de teatro. Parcerias. O Danilo mesmo que faz a parte de fotografia pra gente. Temos várias coisas. Temos todos pra falar com vocês, né? Essas pessoas importantes, né? De escolas de teatro, diretores de cena, né? Vamos ter agências de modelos aqui também pra falar. Influencers, atores. É, atores, atrizes. E vamos muito mais além, né? Com a Paula que vai trazer umas novas... Tô doida pra saber, Paula. Teremos convidados seus também? Você pensa em trazer isso pra nós? Teremos convidados. Olha, isso é convidado. Só um adendo. Inclusive, não só para o quadro dela, mas pra gente também. É a nossa stylist. A palheta de cores toda foi pensada por ela e pela Ju, né? A gente estávamos todos dentro de uma palheta. Sempre, sempre. No nosso primeiro episódio. Em sintonia. Sim. Isso, eu vou tentar trazer pra vocês dicas de todo esse universo de como se vestir para a situação voltada, óbvio, sempre pro nosso objetivo principal aqui, que são as estrelas, né? E eu quero falar também sobre como que a gente tá desenvolvendo esse vestir aqui da equipe, que pode ser interessante também. E eu também vou trazer experiências minhas de como que é o processo. Porque comigo, enquanto figurinista, as pessoas vão vir pós-aprovação. E com vocês, já vai ter um momento que é pré-aprovação. Mas pode ser interessante também vocês saberem, porque depois que vocês são aprovados, existem vários processos envolvidos e o figurino é um dos que vocês vão ser mais solicitados para se envolver, então eu acho importante vocês saberem como que é, como que não é, o que que é ok e o que que não é. Inclusive, tem casos que tem que tirar um dia só para fazer prova de figurino, né? Sim. Tem dias, tem jovens, né? E do grau de dificuldade da produção de figurino, você precisa fazer prova. Às vezes, são roupas que têm que ser feitas, né? À mão, né? Costuradas, sob medida para a pessoa. Tem muito isso. Às vezes, tem fantasia que a pessoa tem que usar, precisa ajustar. Então, tem dias que tem prova de figurino. Isso é muito legal da gente conversar, porque até que ponto? O que que se recebe por isso? Se não recebe, né? Quem recebe a Paula, recebe o Presco. Isso é bem legal da gente ir para cá, no quadro da Paula. Isso. Até porque também, né, amiga, a questão do, normalmente, os jobs maiores, que tem um número maior de pessoas, são perfis diferentes, né? Então, eu acho que entra dentro disso também a ajuda do figurinista e esse feedback, né, que a gente estava conversando hoje, do pessoal que vai gravar, né? Isso. Que te ajuda muito no seu trabalho. Ajuda bastante. Acaba que a gente se torna uma equipe, né? Depois da aprovação, o camarim e o elenco, a gente se torna uma equipe e está tudo em sintonia, é essencial para que a gente consiga trabalhar bem. Então, acho que é importante falar sobre todas essas etapas, porque quem ainda não passou por isso, quem já passou, pode descobrir novidades e quem ainda não passou, pode estar mais bem preparado para quando chegar a sua oportunidade. Sim, mas a gente, eu quero outras dicas também, dicas de look dia a dia, carnaval, sabe? Como que eu vou sair, sair de casa lá no meu home office e ir para um mercadinho rapidinho comprar um frango e ficar plena. Um look de balada, um look de dia, um look de noite, às vezes alguma peça que você consiga mesclar para essas vertentes também funciona. Funciona. Look em entrevista, look em o teste de elenco. Isso, porque todo mundo tem uma rede social que também usa para se projetar, então está bem nas suas iniciativas pessoais, assim, bem vestido, eu acho sempre importante. Bem vestido, assim, bem vestido, quando a gente fala sobre vestir, o que eu quero trazer para cá é mais sobre identidade, sabe? E não necessariamente sobre algum padrão de vestir, então eu acho que isso pode se tornar um assunto bom. Ou textura de tecido, né? Ai, porque esse, ele é seda, é fina, então eu visto seda, estou sendo fina, né? Está sendo fina, graus de sofisticação. Eu acho também que entra muito aquela ligação de que para se vestir bem, precisa ter dinheiro. Também. Que a gente vai se vestir cara, né? Isso. Mas é por conta da qualidade ou tem alguma coisa? Não, é sobre identidade. No nosso caso, que o nosso caso a gente está mais voltado para o visual, né? Então não tem muito como falar de qualidade de textura. A gente pode falar sobre qualidades visuais. É sobre segurar o look. Sobre segurar o look, sobre saber escolher peças. Quando a gente estiver num âmbito mais pessoal, né? Escolher peças que valorizam a pessoa, que valorizam a forma que ela quer se expressar, a forma que ela quer ser vista, o que ela quer passar enquanto mensagem, porque tudo isso a gente consegue comunicar com a roupa também. Sem precisar abrir a boca, né? E aí eu acho que isso é um preparo importante. Desde as redes sociais, e aí quando for entrar mais no job, que é uma questão também que nem todo mundo entende, que acho importante falar, que quem define o look final não sou eu. Também existem outras opiniões que vão interferir e que vão pedir alterações e que na verdade vão me brifar desde o início até eu poder construir esse look, essas informações e é bom. Eu já vi gente brigar com o figurinista, porque falar, eu não gostei dessa roupa. Eu já vi criança chorar, porque não queria vestir a roupinha, porque achou que era, sabe, uma roupinha que não gostou. E com criança é muito difícil trabalhar isso, hein? Sim, a gente pode conversar. As mães aí, isso é bem legal de falar para as mães saberem como preparar o filho para chegar nesse momento que vai precisar fazer uma troca, que talvez troque totalmente personalidade, porque ali a gente está vestindo personagens, né? Nós não estamos vestindo identidade de ninguém que está indo lá para trabalhar. Não é sobre o gosto pessoal, né? Sim, não é sobre o gosto pessoal. Ali a gente está caracterizando uma persona que não é a pessoa do elenco. Então é importante trabalhar esse desapego também. Tem caracterizações que não vão ser de uma estética bonita, vão ser uma estética desconstruída. Então a pessoa pode não se sentir bonita, né? E tudo isso, assim, o que é que faz parte do profissional, da pessoa aceitar, o que é que não faz parte, a gente pode ter esse diálogo também. Acho muito bom. O que é que pode ser imposto e o que é que não pode ser imposto, né? Até que ponto é invasivo na vida da pessoa, né? Nas crenças dela, porque a gente também tem que saber respeitar o limite, né? Ah, tem pessoas que não gostam de vestir certos estilos de roupa. Às vezes não gostam de um decote, ou se acha, não fica bem com a roupa puta, né? A importância da informação que o elenco tem que buscar como produtor, né? Quando for fazer um job, isso é importante ser falado mesmo. E a importância do diálogo, né? Quando isso acontece, porque tem situações que vão gerar um desconforto que a gente nem imagina que pode ter um impacto naquela pessoa e vice-versa. Tem coisas que às vezes o elenco vai querer, que mudar uma roupa, mudar alguma coisa que não cabe naquele momento, que também ele precisa entender por quê, né? É por isso que a gente sempre passa o roteiro para a pessoa entender o que ela vai fazer, para ela já começar a estudar o personagem que ela vai fazer. É por isso que as apresentações, quando a gente recebe, né? Da coordenação geral, na verdade, a coordenação que repassa para a gente, né? Quando o coordenador de produção, ele repassa para a gente o que foi aprovado na PTM, na apresentação para o cliente, lá tem tudo, até as referências de figurino. Então, é muito bacana quando vocês recebem, quando o seu produtor pode passar isso, porque lá vocês vão entender, aquilo ali, ó, foi o que o cliente aprovou para que a produção de figurino trabalhe em cima daquilo. Então, mais ou menos, você já vai imaginar o que o seu personagem vai vestir. Às vezes, já vem até o personagem, por exemplo, eu sou da mãe de família, já vem lá. Roupa mãe de família, né? Ele já vem falar. Já vem já com o seu personagem. Quanto mais informações vocês têm, valorizem receber essas informações, mas se não receber, é importante vocês cobrar e podem sim, devem cobrar dos produtores essas informações. Nem é a Paula que tem essa obrigação, eu acho, de passar essa informação, é a gente enquanto produtor. Já para ele já ficar preparado para encarar o personagem com sucesso, né? Nossa, vai ter muita coisa para falar. Sempre quando a gente abre caixinha de perguntas, vem pergunta de figurino. E é bom também a gente falar sobre em que momentos essas informações vão surgir ou não e que momento vocês já podem pedir ou não para não ser também muito apressado, né? Porque como são etapas que a gente vai construindo até chegar no set, então vocês entendendo como que são essas etapas, vocês vão até amenizar a ansiedade. Chega, joga, coloca a Paula no grupo, vai, e o que é que eu tenho que vestir? Nossa, a Paula está com outros jobs, sabe? Vocês vão gravar só na outra semana ou só daqui a três dias. Ela produzir essa orientação. Ou às vezes ela nem recebeu as informações para poder passar ainda, né? Eu acho que também acontece com a gente antes do elenco, né? É o momento dela poder falar com vocês. Antes da aprovação do elenco, acontece com a gente também esse desespero. Tipo, ah, já aprovou tal trabalho e tal. Mas é porque eu entendo a demanda, né? Quando a gente trabalha, quando o artista trabalha só para aquilo, ele não pode ficar se segurando, ele vai correr atrás de outros jobs, né? Então, a gente precisa repassar logo as informações. Mas existem produções e produções. Uma produção de publicidade, realmente, a resposta vai ser quase que imediata, muito rápida. Mas um casting para uma série, por exemplo, ele é lento. Para um processo seletivo de cinema, para um longa-metragem, ele não é rápido. Ele vai ser lento. E aí, sim, você tem que estar... E, claro, aí a disponibilidade vai ser a consultar a partir do momento que você já começou a ser pré-aprovado e tal, né? São diferentes processos de seleção entre cinema, série, TV, novela e publicidade. A publicidade é muito rápida mesmo. E é normal cobrar, porque o artista que é acostumado a fazer publicidade, ele já sabe que é rápido, ele já vai estar se predispondo para outras publicidades, né? Então, ele quer mesmo fazer o trem virar logo. E pressiona, gente. E tem as épocas também, né? Às vezes eu só deixo no vácuo, assim. Tem as épocas também que todos os trabalhos acontecem, todos... Tipo, parece que no mesmo tempo, né? Então, todo mundo quer fazer tudo e fica no desespero de conseguir ser aprovados em todos os jobs. Mas, assim, são etapas e etapas, né? Cada trabalho é diferente, cada cliente é diferente. E tem gente que vai trabalhar muito. E quando trabalha muito, o rosto fica cansado no mercado. Ah, na publicidade, né? Falando em publicidade. Infelizmente, isso... Mas eu acho que na moda também tem isso, amiga, assim. Quando o modelo é muito visado, faz... Principalmente aqui no estado de Goiás, sabe? Quando o modelo faz praticamente todas as marcas, todas as lojas... Aí o cliente já meio que não quer. Então, aí é a hora que muda o cabelo, sabe? Não sei, muda alguma coisa pra poder... É, seis em seis meses dá pra mudar o figurino. Pra ir novo de novo, entendeu? E fazer novas fotos, né? Fazer novas fotos. Dá pra mexer, sim. É, tem que ir atualizando, sim. Pode começar o ano até meio gordinho. Mas aí depois fica... Vai finando. Ou vira um plus size também, que tá tudo certo. Que pra gente também funciona. É, review pra todos. Até pros pets. Quem tiver pet, pode colocar também. Não esqueça dos pets. É, as composições de família agora também estão pedindo bastante pet, né? Sim, sim. Dentro disso tudo que a gente falou, eu queria que cada um desse, tipo assim, uma dica principal do que você acha, tipo, mais importante ou do que você tem em mente, assim, que funciona pro trabalho de cada um. Pro nosso trabalho? Sim. O que que funciona pra nós? Pra as pessoas mandarem pra gente? Dentro de um cast, por exemplo, ou dentro do figurino da Paulinha, do Danilo, a questão de material. Bom, foto mais natural possível. O vídeo de apresentação tem que estar super atual. E tem que ser na horizontal. Por favor. E tem que ter responsabilidade também. Porque muitos se candidatam. Não lê o nosso roteiro direitinho. A gente aprova e, às vezes, depois, fala Nossa, eu não vi a data, eu não posso. Depois de ser aprovado, isso atrapalha. Eu tenho que ler o roteiro direitinho. Lê a chamada. Se você tá disponível, você tem que estar totalmente disponível. Pra não ter esse furo que, né? Pra gente... Evitar a gente furar. É isso. Tem que ter responsabilidade. Com a Paula, eu acho que tem que ir pro figurino. Eu acho que funciona o mais liso possível que você tiver. É, sabe? Evitar a estampa, evitar a listrada, evitar o xadrez. Salvo quando ela solicitar. Se não, trabalhe com as roupas lisas. Tenha sempre no seu guarda-roupa opção de camiseta amarela lisa, verde lisa, azul lisa, vermelha lisa, branca, preta e cinza, azul. Um arco-íris. Show. Um arco-íris. Um arco-íris mais sóbria. Essas peças básicas que não tenham nenhum tipo de marca, conceito, personagem que já seja detentor de algum direito autoral. Porque a gente não pode expor isso. Muitos projetos não podem. Porque na dúvida, o básico a gente sobrepõe com coisas, com uma identidade um pouco mais acentuada, sim. O inverso, a gente consegue fazer camadas, a gente não consegue muito... Desconstruir, né? Desconstruir, então, tenha o básico. O básico sempre funciona. Sempre funciona. E pro Danilo, eu acho que é você ser o mais desenvolvido possível e verdadeiro. Porque esse menino tem um olhar clínico. Se chegar lá com falsidades pra ele, não vai adiantar, né? E a sinceridade, né? Então, toda pessoa com você e você com a pessoa. Porque eu acho que é uma vertente que tem que funcionar no seu trabalho, né? Eu bato na tecla. Tem que ser humilde. Eu gosto de trabalhar com pessoas que estão começando porque eles escutam. Quando eu já pego uma pessoa preparada, um modelo, vamos supor, já vem com os bichos. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. Ontem mesmo eu fui dar aula de passarela. Aí a pessoa, ah, eu fiz curso. Eu sei, se quiser eu posso até te ensinar a dar aula e tal. Eu tava no seu curso querendo te dar aula. Aí eu falei, tá, bora começar. Quando a pessoa entrou, meu Deus, uma catástrofe. Então, as pessoas têm que ser humildes. Tem que ser humilde e tá lá disposto a aprender. Eu, particularmente, trabalho muito com pessoas que estão começando porque elas estão ali, estão aptas a ouvir. Crianças é o meu favorito. Porque crianças, elas são, tipo assim, elas obedecem porque levam numa brincadeira. Eu levo numa brincadeira com elas. Mas, lógico, que não dá pra fazer um material longo com criança porque no segundo, terceiro look elas já estão cansadas e elas ficam realmente birrentas. Mas, adulto, sempre assim, procura um ser humilde de escutar. Porque se você escutar, você vai longe. Porque esse negócio de falar, ah, eu já sei, já tô pronto, tem que ter muita certeza. E respeitar todo mundo, né? Tem que ter muita certeza. Desde a tiazinha ali que tá fazendo a limpeza, ao diretor, ao cliente, todo mundo. É uma parte muito importante no processo todo do audiovisual. Eu também vou falar também sobre comportamento no sexo. Isso, comportamento é um assunto importante de se falar, viu? Em tudo, né? Porque é que nem a Paula falou, quando o camarim, ele se torna ali um confessionário quase, né? Então, tem que tomar cuidado com coisas que se falam no camarim. E essa intimidade deles se abrirem demais, eles acham que podem ficar falando com a figurinista e ela passando informações do job. Não é bem assim. É verdade. Quem tem que passar a informação do job para o elenco é o produtor de elenco. No máximo, a coordenadora, o diretor de produção lá do jovem no dia. Mas não é a maquiadora, porque realmente tem um contato muito íntimo, né? Fica ali, troca de roupa, prova. Fica às vezes horas penteando cabelo. É um momento que há uma troca ali de confidência da pessoa para a figurina e para... Aí elas, ah, ela pergunta, às vezes vem a informação para a Paula, olha... Não, olha... Não sei, né? Estou liberada, o que eles mais perguntam. Ou vem a informação, aí é o lanche. Eu posso comer já? Não liberou o lanche ainda. Então, tudo... Aí às vezes liberou para a equipe, mas a Paula tem a informação de que é, né? Para a equipe, a equipe é ela. Elenco e equipe, às vezes, nem sempre comem junto. Andam juntos, né? E para a gente também é um parâmetro de observar quem realmente tem um comportamento profissional dentro do site, né? É espontâneo, o que eu falei, é espontâneo porque eles acham que cria esse laço, essa intimidade ali naquele momento, sabe? Eu entendo o que é sem querer. Tudo isso é treinamento, que vocês têm que treinar. Porque é um trabalho, né? A ser menos, a procurar, observar, cadê meu produtor de elenco? Às vezes o produtor de elenco não está acompanhando, então, quem que é o produtor ali do set, o platô, quem está responsável, né? É o que eu falo para todo mundo. E eles, porque depois se dá algum problema, a culpa vai ser figurinista. Figurinista que faça a informação. Você quer ser um profissional, manequim, já diz. Manequim, você passa na frente de um manequim, aquele boneco, ele não fala, ele não escuta, ele não enxerga, ele não se mexe. Ele só está ali para fazer o trabalho dele. E é assim. É, não, mas tem que ter cuidado, né, com o grau que você envolve os outros membros da equipe, né, na sua demanda ali de trabalho. E com o passar do tempo, o próprio treino vai fazer nas pessoas saberem direcionar aquele volume de energia, que é empolgação, que é toque, voa aparecer na frente da câmera. Porque a estrela tem que brilhar mesmo, né, mas tem que brilhar na frente da câmera. Então é bom até para poupar energia e a explosão de brilho vai ser na hora certa, no lugar certo. Perfeito, é isso. É uma colocação bem pertinente. Sim. E funciona. Se a pessoa tiver o senso ali de que ela está no job, apesar de poder ser um ambiente um pouco descontraído, mas é um trabalho, né? Então a gente tem que agir como tal, né? Tem regras, né? Como tudo tem regras, tem que obedecer as regras do set. Bom, então frisando, que eu acho que a gente já podemos ir finalmente para trazer novidades no próximo. Vamos frisar então esse aqui para vocês marcarem bem a importância, né, de material de apresentação. Como tem que ter esse material de apresentação? Fotos sempre atuais, de preferência atuais de 6 em 6 meses, né? Mas pode ser uma vez no ano. Claro, se você fez foto hoje, amanhã você cortou o seu cabelo totalmente diferente, então você vai ter que fazer a nova foto. Tem que estar sempre atualizando. Tem que ser como você está se apresentando no dia, tá? Fotos de preferência para cast, sem chapéu, sem óculos escuros, né? Roupa de banho, traje de banho, só quando eu realmente pedir para vocês, mais na sessão de fotos, façam com o Danilo uma troca de fotos com coisa dele. E tenham essas fotos, porque vai ter em casting de resort. Então é bom vocês terem esse material de foto, boa também, contraste de banho, mas para mandar em casting geral não precisa, não precisa. É o trivial, roupas o mais básico, lisas possível, básico sempre funciona. Fundo melhor branco, tá? Sem filtros, por favor. Nada de filtro. Nada de filtro. Tem que ser três, cinco fotos. Eu gosto de trabalhar com três fotos, né? Mas eu já me trabalho com mais cinco. É, eu gosto de ter entre quatro e cinco, porque eu acho que dá mais poder de escolha também para a gente. Vários enquadramentos, né? É importante ter o enquadramento geral, o plano médio, o plano correio. As famosas polaroides, que são todos os ângulos, sorrindo e normal. É, foto com sorriso também, que tem muita gente que não manda e para a gente é interessante ter. É, não manda enquanto fazendo piquinho, que mandam muito para a gente, foto fazendo beijinho. É o mais basiquinho mesmo, né? É o mais simples possível. Então do vídeo, vídeo de apresentação, gente, é material obrigatório. Não tem mais essa. Ah, mas eu sou só um figurante. É, mas a gente precisa saber, né? Pode acontecer de precisar, né? Mesmo assim, sabe? Tem que ter. E atualizado, né? Na horizontal. Eu gosto que falem a data que está gravando o vídeo, para eu saber de quando que é esse vídeo. Então você nem para mim precisa falar a idade no vídeo, tá? Mas falando a data que você gravou o vídeo, para mim é importante. Sempre, sempre, sempre vídeo na horizontal. Gente, evitem, procurem fazer um vídeo com iluminação natural, tá? Mas se não puder, cuidado aí para direcionar a luz para você, para que a luz não tenha sombra no seu rosto. O áudio, ele tem que estar bom. Se tem muita interferência, invistam no alapela, invistam no microfone. Se você quer criar a sua carreira de artista, você precisa se adequar, porque senão vai ter gente que vai ter um áudio bom e vai tomar a sua vaga. Então, cuidem nesse envio. O primeiro envio, o primeiro material que você manda para o produtor de elenco é o que tem que encantar. Seja no princípio do vídeo carismático, sempre comece com o sorriso. Se possível, vira para lá, olha para frente, vira para o outro lado, tá? Não precisa virar o corpo, vira o rosto. Sorriso, oi, sou Juliana, não precisa falar idade, nome, artístico, não vendam. A gente pedia muito o nome completo, mas não é isso. Você quer ser um artista, venda seu nome artístico, tá? Nome artístico, altura importante para nós, o peso. A cidade que você está falando, onde você reside mesmo e o que mais, os seus talentos, seus múltiplos talentos. Se é uma pessoa que já atua, então eu ando de bicicleta, isso é importante, eu sei nadar, eu toco um instrumento, tudo isso é bacana. E eu já atuo há cinco anos, ou eu comecei há um ano a atuar, já fiz publicidade, novela e tal, tal, tal. A gente não quer saber que novela que você fez, que nada, mas eu quero saber que tipo de trabalho você já teve, tá? Se você já teve, você já fez novela, você já fez, não preciso falar o nome da novela não, mas comente se você já fez, o que você já fez, já fiz editorial de moda, já fiz, isso é importante. Estou disponível para trabalho, você termina com sorriso, gratidão, certo? O vídeo de apresentação, ele não pode ter mais de um minuto, então é por isso que você tem que ser bem carismático e dinâmico, tá? Vídeo teste não, é diferente. A gente pode falar sobre isso em outro episódio. Esse é para vocês gravarem o que é obrigatório vocês terem e deixar fixado esse vídeo aí para vocês, né? O que mais que é importante, vídeo, foto e leiam o anúncio direitinho para não mandar, não mandar, tá bom? Não precisa ficar perturbando o produtor tarde da noite, né? Ah, você viu meu material? Calma, a gente chega lá, às vezes não dá, é muita coisa, é muitas produções que acontecem que às vezes não dá tempo da gente ver imediatamente, mas a gente sempre vê. Ou responder o privado, né? É para isso que tem os grupos também, a gente consegue ter esse feedback e passar o feedback. Às vezes a gente não consegue falar, né? Quem, quem, ah, você não foi aprovado, mas procura sempre avisar no grupo, ó, já encerrou, já temos os aprovados. É isso. É isso. No mais, voltaremos nos próximos com as novidades dos nossos parceiros agora, né? Os quadros do Danilo e da Paulinha, né? Isso. É isso, pessoal. Convidados. Aí no YouTube tem um sininho, apertem no sininho, sigam, comentem e compartilhem, estrelando, tá passando a sua telinha e vamos que vamos. Vamos brilhar. Gratidão, tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.